Olá, muito boa tarde. Você vai ver daqui a pouco no TVA Esportes um papo com o secretário de esportes, ex-goleiro do Grêmio, Darley. Seleção Brasileira de Remo disputa campeonato sul-americano em Porto Alegre. Os destaques da semana é a agenda esportiva. TVA Esportes está no ar. Muito bem. E a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer promoveu na última segunda-feira a primeira convenção do Pro Esporte RS. Durante o evento, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari, o secretário Darley destacou a importância do fomento para o crescimento da prática esportiva na educação e na formação de atletas e a maior abrangência do programa, que, com o novo formato, contempla hoje 32 modalidades esportivas e deve contar com inscrição de 530 novos projetos. Para conversar com a gente sobre esse e outros assuntos, a gente recebe agora o secretário do Esporte e Lazer do Estado, Darley de Deus. Boa tarde, Darley. Boa tarde, secretário. Muito obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. E eu já te pergunto para tu detalhar um pouquinho mais sobre o Pro Esporte RS. Boa tarde, obrigado pelo convite. Muito honrado de poder estar aqui e a gente poder falar um pouquinho desse quase um ano já de trabalho frente à Secretaria do Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul. É exatamente esses os números que a gente tem durante a nossa gestão. Mas para que as pessoas que estão nos vendo entendam, Antes da nossa entrada, em média por ano, o Pro Esporte trabalhava com mais ou menos 120, 130 projetos no ano e contemplava em torno de 75 no ano inteiro. A partir do momento que a gente entrou, a gente fez mudanças na Iene, A gente promoveu várias reformas na Iene, democratizou, colocou o departamento nosso de fomento mais perto das entidades que gostariam de fazer parte, que gostariam de ter os seus projetos no Pro Esporte. Com isso, a gente conseguiu passar agora, que a gente está terminando a segunda janela nossa do Pro Esporte, no ano, em torno desses 530 projetos. Desses 530, acredito que em média uns 350, a gente vai conseguir contemplar com a lei de incentivo, que mostra que as mudanças feitas, o novo Pro Esporte, ele está sim trabalhando com muito mais modalidades. Antes da nossa entrada, era em torno de 13 a 14 modalidades todos os anos. Nesse nosso ano, a gente passou para 32 modalidades, ou seja, a gente democratizou, a gente conseguiu abrir para mais pessoas. A gente saiu de 20 milhões de incentivos, que o governador Eduardo Leito nos deu a capacidade de chegar a 35. E nós já tivemos uma conversa novamente com o governador e dissemos para ele que esses 35 estão insuficientes no momento e a gente sabe que, pelo crescimento, no número de projetos, a gente vai precisar de um apoio maior. 13 modalidades anteriormente, agora são 32 modalidades. Exemplifica para a gente algumas modalidades que foram contempladas, que serão contempladas, por exemplo, que antes não eram e que agora estão. Por exemplo, a gente pode pegar várias skates, surf, outras modalidades importantes que o Rio Grande do Sul tem a cultura de ter. O vôlei está crescendo muito novamente, isso é importante dizer. Então, nós tínhamos um, hoje tem vários projetos, o basquete tem vários projetos. A gente conseguiu com isso abranger muito mais atletismo. E isso faz, a gente começou a notar na primeira janela, a que foi feita lá em novembro, dezembro desse ano que passou, a gente viu que realmente a necessidade de apoio, de incentivo da maioria das modalidades que o Rio Grande do Sul tem é muito grande. Copa RS Futebol, os 497 municípios serão abrangidos, abrangerão essa competição, é isto, né? A gente abriu as inscrições para que todos os municípios que tenham interesse em colocar os seus times amadores nesta Copa possam se inscrever. A princípio, a gente fica com as inscrições abertas até o dia, acho que é 15 de abril, mas óbvio, se algumas equipes, se alguns municípios pedirem, a gente pode até deixar até o dia 20, 25, mas a princípio é até o dia 15, que os municípios poderão mostrar interesse. O que é isso? A Copa será feita junto com os municípios. Cada município poderá indicar dois times no livre e dois times no veterano. Com isso, poderão ser quatro equipes por cidade, até quatro equipes. Claro, se o município tem uma só no veterano e duas no livre, não tem problema também. Por que a gente precisa desse tempo sabendo que a Copa será no segundo semestre? Nós precisamos montar as chaves. O chaveamento, inicialmente, será micro região, será regional, para que também as equipes, os municípios, tenham o mínimo possível de gastos, já que a nossa parte será a questão toda de arbitragem, o campo, a segurança, os backdrops, aquela parte toda, a bola, tudo é por nossa conta. Porém, o deslocamento das equipes e o material de jogo, isso tudo é por conta de cada equipe. Então, a gente quer diminuir ao máximo nessa primeira e na segunda fase, que é a fase macro regional, a dificuldade, a questão financeira, para que não se gaste muito essas equipes nesse momento. A partir de então, aí sim, é uma terceira fase, já vira uma fase estadual mesmo, onde a gente vai pegar as, acho que são as 32 melhores equipes, as que passarem. E daí sim, a gente aí vai ser uma fase já lá para partir de setembro, outubro, e acredito que em novembro a gente termine. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão das Olimpíadas Estaduais, das APAES e também as Surdo-Olimpíadas, que é um evento que vai acontecer em Caxias. É o terceiro maior evento esportivo do mundo, que eu digo na questão de Olimpíadas, tirando a Copa do Mundo, é claro, que é a Olimpíada, Paralimpíada e Surdo-Olimpíadas. Então, nós tivemos um esforço muito grande de trazê-la para o Rio Grande do Sul, estávamos brigando nada mais, nada menos que com o Rio de Janeiro, para trazê-la para cá, conseguimos, vai ser em Caxias no mês de maio, e com isso o governador fez questão de que nós, o governo do Estado, pudéssemos ajudar, vamos fazer toda a reforma da parte de atletismo, já temos as contrapartidas sociais pós-Surdo-Olimpíada, que é a contrapartida de que o espaço será bem usado e usado para fazer um trabalho social, para fazer contraturnos, toda essa importância que tem. Então, o governo do Estado é parceiro, está junto e vai, tenho certeza, fazer um... Já é, pelo que a gente sabe, pelo número de inscrições que tem, será a maior Surdo-Olimpíada da história já, já temos esses números. E em questão da Olimpíada das Apais, também nós somos apoiadores, estamos juntos, inclusive eu tenho já na próxima semana uma ida para conhecer instalações, para vermos mais de perto todos os locais, aquilo que for possível que nós estaremos ao lado, temos muito interesse de que ela também seja uma Olimpíada que cada vez seja maior, que cada vez traga mais a inclusão social, e é o trabalho que a gente está fazendo, a gente vai estar ao lado também da Olimpíada das Apais, sabemos a importância, eu tenho um carinho muito especial com as Apais, porque a minha vida inteira, a minha mãe, enquanto viva, foi diretora das Apais. Então, a gente quer fazer um trabalho em todos os sentidos. Já temos também a verba para fazer os jogos dos idosos, integração de idosos, voltar com os jogos também intermunicipais, que são os JIRGs, que é uma vontade de mais de seis, sete anos que não acontece, e é uma vontade muito grande de todos os municípios. Também o governador Eduardo Leite nos deu a capacidade de fazermos os JIRGs, provavelmente na próxima semana nós já vamos lançá-los, para que os municípios possam começar a se movimentar, para montar suas equipes para os JIRGs. Então, a gente está trabalhando em todos os sentidos, principalmente o fomento dos esportes. Já temos algumas conversas também com a Federação Gaúcha, para que a gente faça um campeonato de futebol feminino de base, que é mais importante, eu acho, nós termos hoje, que fomentar a base de futebol feminino, meninas de 12 a 18 anos. Então, a gente quer fazer duas, três categorias de campeonatos de base, porque eu acho que a gente precisa começar a plantar a sementinha do futebol feminino, para depois nós termos grandes atletas. Tivemos reunião com a Duda já, tivemos reunião com o Departamento Feminino da Federação Gaúcha. Então, nós estamos trabalhando em várias áreas. Ideias que nesse um ano de trabalho com a nossa equipe, a gente conseguiu colocar em prática, conseguiu levar ao governador. E a gente tem que agradecer muito a visão do governador em relação ao esporte. Isso nos ajuda a fazer um bom trabalho. Então, eu fico até empolgado, às vezes falo demais, porque como é a área que eu conheço, e a área que eu sei que a gente está fazendo um trabalho realmente ímpar para o esporte gaúcho. Muito bem. Secretário de Esportes Lazer do Estado do Rio Grande do Sul, Darlene de Deus, muito obrigado, uma boa tarde, sucesso, tá bom? Obrigado. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Valeu. Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, o Glória de Vacaria disputa com o Vitória em Salvador, Bahia, uma vaga para a próxima fase da competição. A equipe gaúcha eliminou o Brasil de pelotas na primeira rodada. Na última quinta, o Juventude de Caxias do Sul visitou o atual campeão Capixaba, o Real Noroeste de Águia Branca, cidade a 212 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo. Veja como foi. Foi uma noite de sofrimento no estádio José Olímpio da Rocha, na capital Capixaba, mas o Juventude garantiu sua vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Chico fez o gol da classificação aos 24 minutos do jogo, cobrando falta. O Real Noroeste teve sua chance num pênalti marcado ao final do primeiro tempo, mas esbarrou no goleiro César, que fez grande defesa. Agora, a equipe gaúcha aguarda o sorteio da CBF, dia 28 de março, no auditório da Confederação, no Rio de Janeiro. E a Secretaria de Esporte e Lazer de Nova Santa Rita promove no próximo domingo a terceira edição do Circuito Apuana Team, etapa de abertura do ranking gaúcho de ciclismo e de estrada 2022. A competição integra as comemorações pelos 30 anos do município da região metropolitana. A concentração está marcada para as seis e meia da manhã e alargada às oito no Jardim Parque Residencial. Copa Sul RS de Mountain Bike. O ciclista Luciano Macedo, de Rio Grande, foi o campeão na categoria Elite Pro na primeira das quatro etapas da competição domingo passado em Nova Petrópolis. A tradicional prova ciclística, que contabiliza pontos para o ranking nacional da modalidade, reuniu alguns dos melhores mountain bikers gaúchos nas classes MTB, XCM, Gravel Bike, Ciclocross e E-Bikes MTB pelas categorias Pro, Sport e Light. O circuito de Nova Petrópolis tem percurso total de 18,5 km, sendo 12 km de trilhas e 600 m de altimetria. A segunda etapa da Copa Sul RS está marcada para 22 de maio em Canela e depois em Carlos Barbosa e Farroupilha. Velocidade, ronco de motor e aguaceiro marcaram o automobilismo gaúcho em dois circuitos no último fim de semana. No sábado, o autódromo de Santa Cruz do Sul sediou a primeira etapa da temporada 2022 da Copa Truck. Piloto do caminhão Mercedes-Benz da ASG, Wellington Cicirino, largou em segundo no grid, mas superou o pole position Beto Monteiro nas primeiras voltas da Corrida 1, garantindo a vitória. Monteiro manteve o segundo lugar, seguido por Felipe Giafone, que fechou o pódio. A maior parte da segunda corrida foi disputada sob bandeira amarela e com o caminhão de segurança na pista por conta de um acidente provocado por derramamento de óleo. Com apenas duas voltas restantes, Paulo Salustiano, também da Mercedes, ultrapassou Regis Boécio e recebeu a bandeirada. Débora Rodrigues, pole pela inversão de grid da Corrida 1, completou o pódio. Wellington Cicirino e Beto Monteiro dividem a liderança após a disputa das quatro primeiras provas do ano, cada um com 67 pontos. A Copa Trek segue em Santa Cruz neste domingo para a disputa da segunda etapa da temporada, às 2h50 da tarde. As tradicionais 12 horas de Guaporé voltaram ao calendário do automobilismo gaúcho no último final de semana depois de 30 anos fora do circuito, e se não faltou velocidade nas três provas do programa, sobrou chuva. Desde a largada, às 10h da noite de sábado, até perto das 9h da manhã de domingo, quando o mau tempo piorou. A Tormenta fez a direção da prova interromper a corrida na volta 404, com menos de 11 horas de competição. Na classificação geral, vitória da Maserati da equipe FTR Motorsport, pilotada por Arthur Calef, Cláudio Ritch, Fernando Poeta e Rafael Biancini. Seguido do quarteto Sanger, Scarton Filho, Tec ou Gama, também pilotando uma Maserati. No gaúcho de Endurance, disputado nas duas primeiras horas, bandeirada para Ian Eli. Já na Summer Race, vitória do MRX, guiado pelo trio Lof, Eberle e Conrad, na categoria 1. Copa Brasil de Cross Country, no Espírito Santo, seleciona atletas brasileiros de provas ao ar, livre em terrenos acidentados, para a competição continental no próximo final de semana. Pedro Henrique da Luz de Freitas, atleta da Associação dos Corredores de Torres, A Ascorte chegou em segundo lugar na prova de seis quilômetros da categoria sub-18 masculino. Com um tempo de 21 minutos e 12 segundos, cinco atrás do campeão, o paulista Vinícius Moraes Costa, o gaúcho garantiu a medalha de prata. Luiz Guilherme Maciel Melo, do Ceará, completou o pódio. Eles e outros seis atletas de cada categoria, juvenil e adulto, estão classificados para o PAN e sul-americano a serem disputados fim de semana que vem, também em Serra, no Espírito Santo. Meeting Nacional de Judô Sub-18, Sub-21. O evento, encerrado domingo passado no Colégio Santo Antônio, em Porto Alegre, premiou oito atletas do Rio Grande do Sul, entre os três primeiros colocados de suas categorias. O judô gaúcho foi representado por mais de 30 atletas de quatro equipes, Grêmio Náutico União, vice-campeão geral na classe sub-18, Sojipa, Kiai e Judo Hunters. A competição, que reuniu 380 judocas de todo o país, faz parte do processo de formação das seleções brasileiras juvenil e júnior. Além dos oito medalhistas, outros dois judocas gaúchos terminaram suas participações em quarto lugar. Sofia Yantorno, da Sojipa, na categoria até 48 quilos, e João Canelo, do União, na até 81 quilos. No quadro geral, o Rio de Janeiro ficou em primeiro e o Rio Grande do Sul em quarto lugar. No masculino, bronze para o judô gaúcho. TV Esportes faz agora um breve intervalo e na volta vamos saber tudo sobre o sul-americano de remo, que o União cedia no próximo final de semana. Tem ainda a agenda com o Grenal e as semifinais do gauchão, estadual de futebol americano, brasileirão de futebol feminino, atletismo e muito mais. Fica com a gente. Estamos de volta aqui com o TV Esportes e agora a gente fala do Campeonato Gaúcho de Futebol. Daqui a pouquinho, 4h30 da tarde, o Estádio Bé-A-Rio recebe o clássico Grenal nº 436, jogo de ida que abre a fase semifinal da competição. Apenas um deles chegará às finais. Mais detalhes acompanhe na Agenda Esportiva. O Internacional volta a receber o Grêmio uma semana depois da última vitória em casa, agora por uma vaga às finais do gauchão Série A. Terceiro colocado na fase anterior, o Colorado vem de um empate em 1x1 contra o Lanterna e já rebaixado o Guarani em Bagé. Já o vice-líder Grêmio até que lutou pela ponta da tabela, mas o 2x0 na arena não foi suficiente para derrubar a liderança do Ipiranga. A equipe de Erechim estreia na semifinal domingo contra o Brasil em Pelotas. O Chavante se classificou para a última vaga ao derrotar em casa o time do Juventude por 1x0. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Logo mais, quatro da tarde, tem Grêmio e Atlético Mineiro no Vieirão, em Gravataí, pela terceira rodada da competição. Depois do 1x1 com o Palmeiras, sábado passado, as meninas tricolores ocupam a décima posição com dois empates e dois pontos. Um a mais que o Galo, em décimo segundo. Líder do Brasileirão, com seis pontos, o Inter só joga na segunda-feira, oito da noite, no SESI Campestre contra o São Paulo, o quarto colocado. Na rodada anterior, as gurias coloradas visitaram a equipe do SMAC em Belém do Pará e aplicaram 4x0. Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Logo mais, às três da tarde, o Santa Cruz Chacais recebe o Erechim Coroados no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz, ainda pela primeira rodada da competição. No domingo, é a vez de Santa Maria Soldiers e Bulldogs Futebol Americano. O jogo começa às duas da tarde, no estádio Presidente Vargas. No último fim de semana, o União da Serra de Farroupilha perdeu em casa para o Carlos Barbosa Chimangos, pelo placar de 5x3, e o Porto Alegre Pumpkins derrotou o Canoas Bulls por 27x20. Kung Fu. Mais de 60 atletas disputam neste domingo, no Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, a Copa Bauei da modalidade. São mais de 110 apresentações de Kung Fu tradicional, nos estilos Shaolin do Norte, Louva a Deus, Garra de Águia e Tai Chi Chuan, além de combates simulados com espadas, facões, bastão e lança e demonstrações de sequência de movimentos, os Katis. As competições contam com uma etapa do 25º Campeonato Gaúcho de Kung Fu, Wun Shu, para os atletas filiados à Federação Gaúcha da modalidade. A abertura está marcada para as nove horas da manhã, com a entrada das delegações e apresentação de dança do dragão. A entrada é gratuita para o público, com a sugestão para doação de alimento não perecível ou agasalho. Vela. Para marcar os 250 anos da capital gaúcha, o Clube dos Angadeiros promove hoje e amanhã, 27ª edição da Copa Cidade de Porto Alegre. Considerada uma das mais tradicionais da vela do Oceano do Estado, a competição reunirá tripulações das classes Orc, S30, HPE 25, Microtôner 19 e Força Livre durante dois dias de regata com os percursos Barla Sota e a regata média. Agora o remo. A raia da sede náutica do Grêmio Náutico União na Ilha do Pavão, em Porto Alegre, a partir da próxima sexta-feira até domingo, reunirá os melhores remadores do continente para a disputa do Campeonato Sul-Americano Júnior e Sub-23 da modalidade. O evento abre a temporada de competições internacionais para o remo brasileiro. A estimativa é pela participação de mais de 370 atletas de toda a América do Sul. E o Campeonato Sul-Americano de Remo Júnior e Sub-23, que o Grêmio Náutico União promove no próximo final de semana, na raia da Ilha do Pavão, é o assunto que a gente vai conversar agora com o treinador Manuel Azir, que é técnico da União e da Seleção Brasileira. Boa tarde, Manuel. Muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Prazer estar aqui conversando com todos. Muito bem. Bom, e qual é a expectativa? Tem uma estimativa aí de mais de 370 atletas de toda a América do Sul. Qual é a expectativa para essa competição? Vai ser um grande evento. A gente já teve eventos grandes aqui na ilha, com até 900, mas aí eram atletas masters, né? Mas é uma expectativa muito boa. O clube está se preparando muito para receber esse público, essa quantidade de pessoas, quantidade de atletas. E a gente espera que os atletas que estão aqui participando da competição dê um show, né? O Guaíba, ele oferece alguma vantagem para quem conhece muito bem a região ou não? O que dá para falar em questões técnicas sobre a competição também nesse sentido? Olha, aqui a nossa raia, a raia tem 1.500 metros, né? Ela é aqui na ilha do Pavão, na parte oeste da ilha. É uma parte bem protegida, né? E a gente acaba tendo uma boa condição de uso dela, assim. A gente se protege da maioria dos ventos aqui na ilha. Claro, quem é num ambiente natural, assim como esse, quem é local, né? Geralmente sabe alguma manha, né? Algum ponto que pode querer ou não tirar vantagem, mas nesse nível que a gente está começando, que a gente vai receber aí, é um nível altíssimo aí com atletas que estão entrando num alto nível e outros já estão se consolidando num alto rendimento, digamos assim, né? Essa diferença fica muito pequena, quase nula, né? Tu ter saber ser local ou não. Bom, falar sobre os atletas até, atletas do próprio Grêmio Náutico União, tem o Sebastian Solari, né? Que foi convocado pela seleção brasileira para representar o país nessa competição. O que dá para falar? Como é que está sendo a questão dos treinamentos junto dele? Em relação ao Sebastian, que aqui do Grêmio Náutico União, ele foi convocado, né? Ele participou da qualificação, que é a qualificação interna da Confederação Brasileira, que foi realizada aqui mesmo na ilha com atletas de todo o país para disputar a vaga nesse barco que ele está correndo, que ele vai correr agora, o sul-americano, que é o 2 Centimonero, né? Onde há dois atletas em um barco. Ele foi muito bem, ele fez um excelente tempo aqui junto com um parceiro dele, que é o Robson Haddman, que ele é um atleta oriundo de pelotas, mas atualmente rema no clube de regatas do Flamengo. Eles estão fazendo uma excelente dupla, estão conseguindo bons resultados, né? Estão tendo bons treinos, né? O Sebastian já é um atleta do clube aqui há muitos anos, né? Ele foi atleta de natação no União e depois, num tempo, ele se transferiu para o Remo e do Remo ele é onde ele ganhou os melhores resultados dele, resultados internacionais. Ano passado ele participou de campeonato mundial, já teve medalha em campeonato brasileiro, campeonato brasileiro de base. Então é um atleta que vem se desenvolvendo e a gente vem a cada ano investindo e trabalhando ele para ele alcançar cada vez melhores resultados aqui pela União, né? E também pela Confederação Brasileira, que é onde a gente consegue essas competições internacionais. Sobre a seleção, né? A seleção brasileira, né? Como é que está a preparação do Brasil? O Brasil agora está chegando nessa questão olímpica e tudo mais. Como é que você está percebendo todo esse sentido? Como é que estão as preparações para isso? Olha, eu enxergo que a seleção brasileira vem se desenvolvendo a cada ano, né? Ela vem se desenvolvendo em pontos, né? Que antes não tinha tanto desenvolvimento. Hoje a gente foca o trabalho da seleção, ela tem focado em barcos longos, né? O barco 400. E existe até um projeto dentro da própria Confederação, que é o Remo 4, do qual também o Sebastião faz parte dentro, está também inserido dentro desse projeto, mesmo que hoje ele esteja correndo um barco duplo, né? Mas ele também participa desse projeto, né? Ele... do 400, né? Que é um projeto que engloba mais atletas do que hoje, que anteriormente a seleção fazia. A gente hoje tem campos de treinamento, né? E existe toda uma troca de conhecimento entre os treinadores durante os campos. Isso eu acho que, ao longo prazo, vai ser muito benéfico para todo mundo da Confederação Brasileira e dos treinadores. E a própria modalidade tende a ganhar muito com isso, né? É um projeto muito recente, né? Isso aí está acontecendo muito recentemente. Poderia estar mais avançado se não fosse a pandemia, obviamente, que tudo parou em 2020. Inclusive, o esporte amador, como o Remo, também a gente teve também problemas de seguir treinando, né? Ou não só no Rio Grande do Sul, mas como em todo o país, as modalidades não tiveram, assim, tanta oportunidade de se manter treinando. Mas é uma coisa que vem crescendo, vem crescendo a cada ano. A gente vem observando o desenvolvimento de atletas que começaram no projeto júnior e hoje estão sub-23, assim como o Sebastião começou júnior e hoje é sub-23 com nível, aumentando seus níveis, assim, de competitividade e de rendimento. Eu acho que, a longo prazo, a gente vai ter bons resultados. Muito bem. Manoel Aze, coordenador e técnico do Remo do Grêmio Náutico União, muito obrigado pela gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Sucesso, boa sorte e um abraço. Ah, eu que agradeço a oportunidade e um abraço para todo mundo. Até mais. E esta edição do TV Esportes está chegando ao seu final. Mais esporte aqui na TVE, você acompanha neste domingo com a grande final da Supertaça Farropilha, a partir das 11 da manhã, ao vivo, direto de Esteio. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá. Tchau.